Sem motivo Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto Em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão me agarra Qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Pra sentir Sua presença novamente Seja como for Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Que mexem E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças As lembranças A distância Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música, te isso e tanto mal chama Por um gole a mais Eu sei Eu não assumo, eu não admito que você foi meu erro Eu me equivoquei Descuido, na debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte llorar E vermelhorar Não sei Se te imploro de rodilhas me perdones Se te rir Eu vou luchar por este amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Te disse tanto mal Te hice tanto mal E nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto E assim, de golpe, a esperança E minha razão de ser Eu não sei o que fazer com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Eu não sei Se te imploro de rodilhas me perdones Eu vou luchar por este amor Eu vou luchar por este amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Te disse tanto mal E nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esquebra-nando-se E com todos os empapados Me derriste Foi uma cobardia Lo que eu hacía E nessa hora E levanta assim de golpe A esperança E minha razão de ser E a não sei o que fazer com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus Melhor não dizer nada Enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem sair E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar Quando você se encontrar E se encontrar Sem mim Se a gente ficar longe Não tem qualquer perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Na minha vida Por isso Doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Por aí Por aí Outra vez Eu e você Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Não venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz Diz 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 Que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades No meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiado de dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado 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 Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonado Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Talvez eu tenha sufocado Do teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia Derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Pra viver Pra viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Não sei Com o seu olhar Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Maravilha 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 E vai E vai sentir Toda indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver Viver e dar valor De quem te ama Obrigado Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas banais Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas banais Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes fico Eu te amo 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 Há muitos anos atrás, pelo amor de Deus Oh, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade vem pisando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Vem querer Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Dá um jeito, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Vem cuidar de mim Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Vem querer Vem querer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Com vocês, Bruno e Marrone Vem cuidar de mim 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 É isso Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Ajuda a gente aí, vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E o final E o final Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Porque não quero estar aqui Choram as rosas Choram as rosas Meditando Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Na verdade Imede Tão bem Tão bem Coisa boa, coisa linda Deixa eu pegar essa viola Eu gosto de cantar com você me acompanhando Me presta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache? Para de sofrer Não vou sofrer Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa, maravilha A gente sofreu um pouquinho, vai? Vamos registrar isso Tô gostando da brincadeira Bora Sim, mano Sim, bó Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto o que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto o que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Oh, 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 oh Não me ama de verdade Você mente Tão bem Você mente Você mente Você pode encontrar Muitos amores Muitos amores Mas ninguém vai te dar Muitos amores O que eu te dei Muitos amores Podem até te dar Muitos amores Muitos amores Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar De mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai Lembrar Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Obrigado, gente Obrigado Vamos aí com a gente Todos os amantes Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta Na minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo E mude o destino E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seu corpo Me aperte em seus braços Por um minuto De um minuto De um minuto De um minuto De um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo E que meu corpo encontre em seu corpo E que meu corpo encontre em seu corpo Por um minuto Por um minuto Tchau, tchau. Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Uma cena louca em filme de terror Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É assim Que a paixão não morreu Que a paixão não morreu É assim 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 Que a paixão não morreu Oh, dela, por um minuto vou falar de os dois, quero de novo escutar a tua voz, sei que não me queres perdonar, sabes, que eu não consigo entender, se tu me amaste de uma vez, como é que agora te entende igual, e não me queres mais, e dices que nunca, nunca, me chamarás, quando te sentas solo e tengas ganas de amar, en la busca incesante de meu amor reemplazar, intentando encontrar a salida, Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti, matando nossa história e borrarte de mim, oh, dela, Oh, dela, por um minuto vou falar de os dois, quero de novo escutar a tua voz, sei que não me queres perdonar, sabes, Eu não consigo entender, se tu me amaste de uma vez, como é que agora te entende igual, e não me queres mais, e dices que nunca, 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 me chamarás, Quando te sentas solo e tengas ganas de amar, en a busca incesante de meu amor reemplazar, intentando encontrar a salida, Quero olvidar, como se fosse fácil deshacerme de ti, borrando nossa história e borrarte de mim, Vamos cantar um kamarás, com a gente aí, quem sabe cantar um kamarás, Quando te sentas solo e tengas ganas de amar, en a busca incesante de mi amor reemplazar, tentando encontrar a salida, Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia E borrante de mim Oh, dela Oh, dela Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu jeito Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar Chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Do teu amor É noja cheia que é bem cedo Me tira do seu amor Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Costosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Na solidão O que é que a gente não faz por amor Eu nunca fiz por paixão Você acende a sua na sua vida Eu nunca fiz por amor Mas que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tem paz Aterro meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vamos lá! Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo! Aterro meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar Pra minha vida? Agora sou os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Dois sem lua Tomar as cachaças então, vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Dois e sem sono Do ar da dor Do meu amor Aí, valeu galera, obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Lua abandono Não aguento Eu não aguento Eu não aguento Cansei de ficar sozinho Na rua Sem ter você Pra ver que estava errado Cansei de ver O sol O sol nascer Quem eu tanto Procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei Cansei de ver Eu não aguento Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu não aguento Mesmo abraço Mesmo abraço Eu não aguento Ela embora Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu no aguento Meumer listening Eu não aguento Obrigado Obrigado, gente Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Se ela não for cotó Canta Por favor Rapaz que eu não escuto Essas mãos apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não choro Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais comida Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo Ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando O nível de estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito A seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em mim De lua em lua Você também muda Suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Em mim É quatro fases É quatro fases É quatro fases Ciumenta Emotiva 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 Em revoltada Em mim De lua em lua De lua em lua Você também muda Suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva Em revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Em Eu 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 Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Ela Foi! 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 Jumbo Jumbo. Jumbo Jumbo. Jumbo Jumbo.